Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de consertos de ventiladores na prática em geral, mais uma super vídeo aula para vocês. Na vídeo aula de hoje, tirando a dúvida de muitos inscritos, eu vou ensinar a vocês como identificar quando um estator, um motor está alterado, gente, no passo a passo. Mas de antemão, eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Toquem também no sininho de notificação em todas para receber as vídeo aula na época. Vou ensinar aí no passo a passo como vocês identificarem quando o estator está alterado, principalmente quando mudou a queima do termofusivo. Em uma certa vídeo aula, eu ensinei a vocês e falei que a assistência autorizada não troca termofusivo, ele troca o kit completo, porque eles analisam que na queima do termofusivo há uma alteração no estator. Certo? E em 50% das vezes há esse problema na oficina, gente. Eu vou mostrar a vocês aí no passo a passo como identificar principalmente quando há queima do termofusivo. Certo? No passo a passo. Vou fazer esses testes comparando um bom com um alterado para vocês fixarem e analisarem da maneira correta. Então vamos lá. Temos aqui um estator bom. Esse ventilador aqui é um Britânia Turbo 40. Presta bem atenção. Esse está bom. Vamos ligar logo aqui no nosso testezinho de bancada da lâmpada série. São três lâmpadas halógenas de 100 watts. Presta bem atenção. Vou colocar aqui na velocidade desligada. Vou conectar aqui. Presta atenção aí na luminosidade. Velocidade 3. O aparelho funciona. E olha a luminosidade. Das lâmpadas. Velocidade 2. Vocês viram que baixou a luminosidade. E velocidade 1. Baixou mais ainda. Tendo alteração de luminosidade e o aparelho funcionando. 1 2 e 3 No multímetro digital Nós colocamos o nosso multímetro na escala de resistência ômica. Vou ligar aqui o LED. Para vocês verem. E vamos testar os terminais do cabo de alimentação. Vou colocar logo aqui na velocidade 3. Preste bem atenção na resistência ômica. Não necessariamente todos os estatores têm a mesma resistência. De modelo para modelo as resistências mudam. E também se ele for rebobinado também muda. Viu gente? Esse aqui já está com o estator rebobinado. Presta atenção aí no valor da resistência. Deu 122 ohms. Vamos ligar agora na velocidade 2. Que deu uma resistência de 159 ohms. E vamos para a velocidade 3. Que deu uma resistência de 193 ohms. Vocês estão vendo que está tendo uma variação de resistência. E o teste fixa o valor. Ele fica fixado o valor. Olha aí. Esse é o bom. Vou mostrar a vocês agora um alterado. Onde o cliente trouxe esse aparelho. E o termofusivo estava queimado. Ele veio aqui na oficina. Comprou um termofusivo mesmo. E instalou. Cortou o fio linha. E ligou no fio verde do capacitor. Até aí tudo bem. Quando ligou não funcionou. Presta bem atenção. Agora já que estamos aqui no multímetro. Vou colocar na velocidade 3. Presta atenção no multímetro. E vou testar o cabo de alimentação. Para vocês verem o que acontece. Aqui ele deu uma resistência. E fica alterando. O multímetro não para. Vou colocar na velocidade 2. Mais uma vez. Vou testar. E o multímetro não para. Ele fica dando uma oscilação. No multímetro. Vocês estão vendo? E agora na velocidade 1. O multímetro fica alterando. O seu valor. Não fixa. Indicando. Que o estatô está alterado. Preste bem atenção agora. Na série. Onde vocês viram que funcionava. E as luminosidades. Iam diminuindo de acordo. Quando a gente ia baixando aqui. A velocidade do ventilador. Presta atenção. Vou conectar. Vou ligar na velocidade 3. Presta atenção aí. Na luminosidade das lâmpadas. Olha a luminosidade alta. Vou colocar agora no 2. Mais alta ainda. Quase um curto. E no 3. Mais alta ainda. 1. 2. E 3. Indicando. Indicando. Que o estatô está alterado. Então vocês já sabem. Mesmo com a colocação de um termofusível. Então por isso que eu reforço. Gente. Quando o termofusível queima. Em 50% ou mais. Há problema no estatuto. Por isso que a rede autorizada. Não perde tempo. Troca logo o kit novo. Entendeu? E muitas pessoas compram esses kits da rede autorizada. Porque são terceirizados. E. Acha que é só termofusível. E em alguns casos. Pode até dar sorte. Em outros não. Então. Geralmente. Quando queimou o termofusível. O estatuto está alterado. Então para a gente não perder tempo. E dar um orçamento preciso ao cliente. Nós colocamos no multímetro. Chegou no multímetro digital. Mais uma vez. Vou colocar na velocidade 3. Na velocidade 3 aqui. No ventilador. Veja. Aqui. Olha. A variação do multímetro. Fique isso. No 3. 2. Já altera. O multímetro fica oscilando. Está vendo? E eu não estou encostando a minha mão não. Ele fica alterando. E na série. Dá uma luminosidade. Excessiva. Quase um semi curto. Então galerinha. É isso aí. A maneira simples e prática. Colocando o multímetro. Na escala de resistência ohmica. Ele tem que fixar. Presta atenção. Mais uma vez. O bom. Vou colocar na velocidade 3. Presta atenção. Olha o cabo dele. Que ele fixa o valor. No teste. O teste fica parado. Olha. 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 Vocês agora já sabem. Colocando no multímetro. Se não fixar um valor ohmico. Fica alterando. Estator alterado. E na série. Com a luminosidade alta. Alterado. Mesmo trocando o termofusivo. Esse ventilador não vai funcionar. Substituição do estator. E de um capacitor novo. É a solução para um estator alterado. Nada de estar remendando. É. Como já vi alguns colegas fazerem. Fechamento. Ajeitando. Não presta gente. Volta. Não presta. Volta. Alterou. Lixo. Galeria. Professor Marius está se despedindo. Fui. E é nóis. Se inscreve no canal. E não esquece o like. E aí